Fala galera, beleza galera? É o seguinte, antes de começar o vídeo já se inscreve no canal, já deixa o like. Galera, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, tá? Eu pensava de um jeito, mudei meu pensamento aí com o decorrer aí das experiências que a gente tem. E é o seguinte, o pessoal tá me mandando mensagem lá no direct, se você não me segue no Instagram, segue lá no Instagram também, tá? Às vezes o pessoal me manda mensagem lá no direct, ou às vezes nos próprios comentários aí dos outros vídeos. Por que que não tá com tanta frequência aí vídeo de viagem, né? Se eu tô viajando e não tô mostrando. O que que tá acontecendo aí em relação à viagem? Galera, é o seguinte, eu basicamente, eu dei uma diminuída aí em viagens, né? Eu percebi que o retorno não tava tão legal comparado ao esforço, né? Ao tempo que você fica pra fazer, né? O risco que você tem, né? O desgaste do caminhão, né? Eu vi que o retorno não tava tão condizente assim, né? Então, eu deixei de fazer viagem? Não. Eu corrigi o valor, pra um valor que pra mim, agora faz mais sentido, né? Mas assim, você aumenta o valor, você vai pôr numa ideia lá, e aí, obviamente, né? Que você não vai conseguir fechar com tanta frequência. E eu nem ligo muito pra isso aí, porque, assim, eu acho que tem que ser um valor muito bom agora pra ir. Se não, é melhor que nem vá mesmo, né? Você fazer as mudanças dentro da própria cidade mesmo, assim, coisa de no máximo 100km, 120km, igual ali pra praia e tudo. Você ganha muito mais do que essas outras viagens muito longas, né? Então, eu tô priorizando mais essas viagens financeiramente. É melhor, desgasta menos o caminhão, tá? É mais difícil, igual já aconteceu aí. E pra quem é inscrito novo no canal, a gente tava numa viagem aí, veio uma roda voando, graças a Deus não acertou a gente, mas acertou uma carreta do lado, né? Então, assim, se você tá dentro da cidade, isso não vai acontecer, né? Não vai vir uma roda voando, sei lá quantos por hora lá, entendeu? Então, assim, né? A chance é menor, né? Um breu do caramba, você não conseguir desviar dos buracos. A cidade tem luz, né? É igual, tem um outro vídeo aí que eu mostrei, né? Peguei um buraco numa viagem, estourou os dois rolamentos do caminhão e zoou a caixa de direção, né? Que, inclusive, eu ainda não fui lá levar ainda, né? Mas ela tá normal, mas, na verdade, você vê que vazou um pouquinho, ainda tem que levar lá ainda. Ainda não fui resolver isso daí, porque a mecânica que eu resolvi, isso é longe. Então, eu acabei que ainda não fui lá, né, galera? Por falta de tempo mesmo, a gente acaba indo fazer os bagulhos e falar, quando eu pegar uma mudança, alguma coisa, eu largo lá o caminhão, eu espero lá. Mas o legal é que o pessoal resolve no dia também. Mas, enfim, esse é o motivo de baixar a frequência aí das viagens, tá? Mas eu quero que você ponha nos comentários o que você acha de viagem. Qual a sua experiência? Eu tô passando a minha aqui, a sua pode ser incrível, pá, da hora, igual eu sempre curti. Mas depois eu comecei a meio que fazer umas contas e falei, ah, não faz tanto sentido hoje pra mim. Mas põe nos comentários se faz sentido pra você ou não. Põe as suas experiências aí, galera, que é legal, porque a gente compartilha aí com todo mundo aí. E a gente vai aprendendo aí com todo mundo, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve, tamo junto, é nóis, fiquem com Deus.